Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e eu estou aqui para dar dicas de livros para vocês relaxarem e dar muita risada O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Maldosos de Predator Liars Eu já fiz resenha sobre esse livro, então é só vocês clicarem no card aqui em cima Mas, mais precisamente, Maldosos vai contar a história de cinco garotas que eram as populares do colégio Só que a nossa querida Alison, que era a Queen Bee do grupo, acaba desaparecendo E elas começam a receber mensagens de um tal de Ei Uma pessoa que é muito sarcástica nas mensagens que manda e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito Desses quatro garotas O livro que eu indico para vocês é Duff Designated Angle Fat Friend da Cody Kaplinger Não sei falar o nome dessa autora, mas vai contar a história de uma menina Ela sofre bullying por menino, que chama ela de Designated Angle Fat Friend Que ela é a menina mais feia do grupinho dela Ela é a menina que eles só fazem ponte para poder chegar nas amigas dela Só que essa menina acaba se apaixonando por esse menino que faz bullying com ela E muitas coisas engraçadas esses dois vão viver Sério, esse livro é muito legal Eu li ele em cinco horas e eu tenho certeza que vocês vão ler rápido Os próximos livros que eu tenho para indicar para vocês é de uma autora que eu adoro E eu escolhi dois dessa mesma autora Que é Anexos e Ligações da Rainbow Rowell Eu amo essa autora, ela é muito maravilhosa E a Anexos vai contar a história de um menino que vai trabalhar em uma empresa Só que o trabalho dele é vigiar os e-mails dos funcionários Ele acaba lendo o e-mail de duas mulheres que trabalham nessa mesma empresa E essas duas são louquinhas Elas são muito engraçadas e vocês vão dar muita risada com as atrapalhadas dessas duas Ligações vai contar a história da Georgia Que ela simplesmente conseguiu o emprego dos sonhos E acabou deixando seu marido e os filhos de lado para viver esse sonho Que é trabalhar nesse emprego que ela tanto sonhou Só que infelizmente os dois acabam brigando e indo para dois lados separados Ela vai para a casa da mãe dela e descobre o telefone quando ela era mais nova E ela começa a voltar no tempo quando ela começa a fazer ligações para o seu marido E é o seu marido mais novo que começa a atender essas ligações Eu já fiz uma resenha mais completa desses dois livros No vídeo que está aqui no card de cima Então se vocês gostaram e querem saber muito mais sobre a Rainbow É só clicar no card e se divertir Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam Outras pessoas gostam Mas eu simplesmente adorei E eu vou indicar aqui para vocês que é A Herdeira da Kiera Cass Esse livro é complemento da seleção Mas se vocês não tiverem vontade de ler a seleção ou nunca leram Vocês podem ler A Herdeira que não tem problema nenhum É uma continuação Mas no começo do livro a autora explica mais ou menos o que foi a história da seleção E a nossa querida Herdeira ela é muito engraçada Ela é muito divertida O sarcasmo dela é o mais legal nesse livro Eu sei que algumas pessoas não gostaram dela por causa disso Mas eu simplesmente adorei O próximo livro é um livro que eu também adoro É A Procura de Audrey da Sophie Kinsella A Sophie Kinsella é muito conhecida pelo seu bom humor na hora de escrever os livros É um YA muito divertido que ela escreveu Essa menina ela vai passar por diversos momentos muito engraçados na vida dela Ela vai conhecer o menino que vai fazer a vida dela mudar completamente E deixar esse medo de lado Então é muito divertido Ele vai fazer coisas muito bizarras e engraçadas com ela Por último eu vou indicar dois livros do mesmo autor Que é o John Green E eu vou indicar para vocês Will and Will Um Nome, Um Destino Que é junto com David Lefton E Cidade de Papel também do John Green Esse livro vai falar a história do dois Will Que acabam se encontrando E eles tem o mesmo nome Que um é hétero e o outro é gay O Will hétero tem um amigo que é o Tini Que vai acabar se apaixonando pelo Will gay Tiny Cooper Ele é a pessoa mais legal do universo Ele é muito engraçado Gay, gordinho Ele sofre muito preconceito na escola Mas ele não deixa essa bala não Ele dá a volta por cima E mostra que todas aquelas pessoas estão erradas Cidade de Papel vai contar a história do Quentin Que é apaixonado por uma menina que se chama Margot Só que essa menina é muito misteriosa E gosta de desaparecer E deixar todo mundo desesperado atrás dela Só que um belo dia ele decide que Quer ir atrás dela Vai atrás de pistas Para descobrir aonde ela está E no meio dessa road trip Junto com os amigos dele Vai acontecer muitas coisas bizarras e engraçadas Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de dar um like pra mim Se inscreve no canal aqui embaixo Comenta aqui embaixo Quais são os livros que vocês deram risada Que vocês aceitaram E completamente como vocês viram Já passou o tempo Você leu o livro inteiro Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E até o próximo vídeo Tchau